A CIDADE NO BRASIL Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guardas juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Aqui nós temos retratos do que acontece no dia a dia. Apoiando projetos tão importantes para os agentes da segurança e para a segurança pública do nosso país. Inclusive com otimização de pessoal, de escalas, para testar um bom serviço ao cidadão. Nós temos certeza que com iniciativas como essa, fortalecendo a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, certamente nós teremos instituições mais fortes. Procuramos fazer o melhor possível e temos o reconhecimento da nossa comunidade. Isso faz com que a gente queira trabalhar e dar uma resposta cada vez mais à sociedade naquela nossa missão de servir e proteger, que é justamente o nosso lembro. Próxima sete mil e zero sete